Se aquele júri vai acontecer lá em Bonito de Santa Fé, um outro foi adiado, que é também de repercussão, de duas mulheres acusadas de matar uma bebê de seis meses em São José de Piranhas. Joana Brito é quem conta os detalhes, pois não, Joana? Bom dia, Joana! Tribuna Livre Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre nesta segunda-feira. Pois é, viu, esse caso que chocou, né, todo o Estado, são duas mulheres acusadas de matarem uma criança de seis meses. E o que choca bastante é porque uma delas, Bruno, é a mãe da criança, né, essa bebezinha aí de seis meses de vida apenas. O júri, o julgamento estava marcado para acontecer hoje na cidade de São José de Piranhas, mas foi adiado, viu. Inclusive, a gente traz essa informação em primeira mão aqui para o telespectador da TV Arapuão. O júri agora só vai acontecer no mês de outubro. É, tá bem distante ainda, viu. De acordo com as investigações, o crime foi cometido, viu, pela mãe da criança, Fernanda Miguel da Silva, que na época tinha 19 anos e pela companheira dela, a Lília Alves Romão, de 18 anos. As duas mulheres estão presas no presídio feminino, né, Júlia Maranhão. E agora, quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso é o advogado das acusadas, viu, Bruno. O doutor Flávio Falcão, inclusive, está conversando com a nossa equipe com exclusividade. A gente vai conversar com ele para saber detalhes. Primeiro, vou perguntar sobre esse adiamento, né, o porquê do adiamento. Se iria acontecer hoje, doutor, por que foi adiado? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Bruno, bom dia a todos os telespectadores. O adiamento, ele ocorreu devido a um pedido da defesa, né, de transferência do julgamento da comarca São José de Piranhas para João Pessoa, onde elas estão recolhidas. Até mesmo porque antes do pedido de desaforamento, né, que é a mudança do local de julgamento, a defesa ingressou com o pedido de revogação da prisão preventiva. E o Ministério Público emitiu um parecer dizendo que não era momento de revogar a prisão delas para elas responderem em liberdade, até mesmo porque pela garantia da ordem pública, né, um caso de grande comoção, de repercussão social e também para a segurança dos acusados. Porém, o que o Ministério Público afirmou dias antes da defesa ingressar com o pedido de desaforamento são justamente os requisitos do desaforamento que estão esculpidos no artigo 427 do Código de Processo Penal. Que, para a população entender, o que é o desaforamento? Quando um caso tem grande repercussão ou envolve alguma situação que pode modificar, que pode prejudicar as acusadas pela garantia da segurança delas mesmo, da ordem pública, a população revoltada, geralmente o tribunal, a defesa pede que seja julgado em outro local, um local mais seguro, no caso, região Pessoa. Por conta do trâmite do pedido que foi julgado pelos desempargadores do Tribunal de Justiça, o juiz de São José de Piranhas mudou a data de julgamento porque estava muito em cima, né, o julgamento do desaforamento e a data do julgamento da sessão do júri, certo? E nós temos provas de inocência das acusadas, né, inicialmente elas alegaram que não mataram a criança, que a criança tinha sofrido uma queda e o procedimento do júri é um procedimento bifásico. A primeira fase é a instrução e julgamento, né, a audiência de instrução e julgamento e na audiência de instrução e julgamento a defesa ainda não tinha os documentos oriundos do hospital que comprovavam, que comprovam que a criança sofreu uma queda e bateu com a cabeça na região do hospital. Isso aí é uma prova cabal de inocência delas. Mas nós não tínhamos, então elas foram pronunciadas. Depois eu requeri diligências no hospital, o juiz concedeu, os documentos chegaram, mas elas já estavam pronunciadas, vão à júri popular, mas eu vou provar que elas são inocentes. E outra situação, com relação à situação da confissão, elas estão nos autos que a polícia, a polícia militar, alegou que ela confessou extrajudicialmente, né, e já foi explicado pela defesa que a polícia militar separou, segregou as duas lá e tentou fazer uma inquirição ilícita com elas, ameaçando de prender familiares. A Lilian Alves Romão, com medo da situação, ela terminou dizendo que poderia ser a culpada, certo? Porém, no processo penal, se alguém confessa, o Estado tem que comprovar. E a perícia é clara no laudo, que não sabe como aconteceu. A criança, o que nós temos de prova, é que a criança realmente sofreu uma queda. A médica que atendeu na época, mandou ela ir para casa, e a mãe botar gelo na cabeça da criança, e depois a criança evoluiu para a morte. Agora eu digo, eu faço um questionamento aqui para a população. Uma mãe, ela vai... Foi o que a mãe da criança disse, a Fernanda, ela disse, doutor, se Lilian tivesse matado minha filha, eu estaria com ela? Qual o motivo teria para ela matar a criança? Nós temos provas que a criança caiu. O Ministério Público não tem provas que elas mataram a criança. É simples. Agora, Bruno, esse caso, viu, um caso de grande repercussão, né? A gente está conversando com o advogado das acusadas, né? Elas estão presas no presídio Júlia Maranhão, aqui em João Pessoa. Esse caso aconteceu no ano passado, viu, no mês de novembro, dia 9 de novembro. De acordo com as investigações e o que foi passado pela Polícia Civil, essa criança de seis meses chegou ao hospital com vários hematomas, inclusive com suspeita de abuso sexual. E ainda, segundo as investigações, essas mulheres, né, as criminosas, elas teriam abusado da criança e matado as crianças e teriam também confessado o crime, o que, de acordo com o advogado de defesa, não procede, né? O julgamento ainda vai acontecer, inclusive a gente traz essa informação aqui em primeira mão, né? E aconteceu hoje, mas foi adiado. Agora, doutor, é um caso, né, que chama a atenção da população. Causa revolta pelo fato, pelo que foi divulgado à imprensa. O senhor diz que elas são inocentes, que a criança sofreu uma queda. E os exames, o que é que os exames dizem? Olha, a defesa solicitou todos os exames possíveis. O laudo tanatoscópico da criança comprova que ela sofreu um trauma de crânio na região hospital, que é a parte da nuca aqui. O exame sexológico demonstrou que não houve abuso sexual, né, porque na hora, no momento, muitas pessoas começaram a divulgar fake news e aquilo ali, numa cidade pequena, se propaga, entendeu? E o procedimento policial foi totalmente errado. A polícia militar não tem que inquirir ninguém, né? É competência da polícia civil, do delegado da polícia civil. Então ficou aquela situação desastrosa. Os documentos que nós temos oficiais é o laudo sexológico, que prova que a criança não sofreu nenhum tipo de abuso. O médico que atendeu em audiência disse que a criança chegou sem marcas. Isso aí está no PJMídias, né, no PJMídias. A enfermeira que atendeu também alegou que elas cuidavam bem da criança. Eu solicitei os exames pré-natais da criança que chegou, o pré-natal da criança que chegou. Todo o tratamento da criança, nos seis meses de vida e no pré-natal, que foi anterior ao nascimento da criança, demonstram que a mãe cuidava bem da criança. A enfermeira que, no primeiro momento, foi dito que ela falou que estava com sintomas de maus-tratos, com abuso sexual, na audiência de instrução, ela era outra pessoa. Eu não entendo como é isso. Ela disse que ela está... Está no PJMídias, né, que a justiça agrava. Que a criança era bem tratada, que não aparentava nada de errado. E o médico, ele disse que quando atendeu a criança, a criança não tinha marcas. Agora, uma coisa importante, interessante, inclusive para quem é criminalista sabe e quem é da área de saúde, as manobras de ressuscitação na criança, elas causam traumas. Qualquer manobra de ressuscitação, a massagem cardiorrespiratória, num adulto quebra costelas, às vezes quebra costelas e causa danos. Né, que esses danos a criança só foi examinada depois pela perícia. Então, no momento que, eu até perguntei ao médico, essas massagens, elas podem causar dano, causar trauma na criança? E ele disse que sim. Então, no momento da perícia, claro que a criança vai ter hematomas. Agora, o que matou a criança foi justamente a queda. E as marcas que tinham no corpo, foi constatado, inclusive pela perícia, que são marcas de assadura. Então, informações que são veiculadas, muitas vezes, não traduz a realidade. E a defesa demonstrou nos autos a inocência delas e vamos demonstrar em plenário, em sessão de júri. Agora, o que chama a atenção também, viu, Bruno, é por que essas mulheres foram presas, né? Se tudo isso que o advogado está falando está comprovado nos autos, né? A gente recebeu a informação, viu, de que essa vítima, a bebezinha de apenas seis meses, ela apresentava cicatrizes na região dorsal e glúteos, além de escorizações na região oral e uma possível laceração anal, indicando aí uma suposta violência sexual, né? Como eu falei, de acordo com as investigações, a mãe teria dito que realmente aconteceu, que elas mataram a criança. Agora, doutor, fica a dúvida para mim e para quem está em casa assistindo, já que não tinha marcas na criança, como o senhor falou, que nada foi comprovado. Por que elas foram presas? Elas foram presas justamente por conta do crime imediático, quando há o clamor social, é um dos fatores que chamam a atenção da justiça. Quando elas foram presas e a população se revoltou, o que se espalhou na hora foi que a criança foi morta e estuprada. Então, isso aí revolta qualquer pessoa. Os exames e a perícia demonstram que ela nem foi assassinada, ela sofreu uma queda. Não tem nada que comprove que ela foi assassinada, não tem um modo desoperante, quer dizer, a maneira de como aconteceu. O que nós temos é o próprio hospital atestando que ela sofreu uma queda, certo? E o procedimento que as autoridades tomaram inicialmente foram procedimentos falhos, que eu já apontei na defesa, com todo respeito ao corpo policial militar, à polícia civil, mas não conseguiram demonstrar, de fato, o que aconteceu. E nós temos um princípio no direito chamado, que é o princípio do favor-rei, que é o indúbio para o réu, né? Na dúvida, certo? Se julgue que se beneficie quem está sendo acusado. Porque nós temos um caso parecido aí, onde um casal de jovens mataram, confessaram que mataram a criança, asfixiada, não vou citar aqui, vocês sabem que, inclusive no dia desse caso aí, os jovens, apareceu também esse caso, dois jovens mataram a criança, confessaram, né? E estão soltos. Agora, vejam a classe social de quem está solto. São filhos de médicos, né? Estão soltos. Essas meninas são pobres, são mulheres de favela, né? São meninas de favela, são meninas faveladas, são pobres. Então, com certeza, há um advogado, Joana. Existem dois pesos e duas medidas. Isso é certo. Eu sou um advogado muito coerente, muito respeitador com as autoridades, com o Ministério Público e com a Justiça. Mas, infelizmente, isso é Brasil. Brasil é assim, certo? Nós temos um caso parecido aí. Podem pesquisar. Temos aí estudantes que mataram, estudantes de medicina que mataram a criança, que confessaram, inclusive. E nós temos o nosso caso aqui, viu? E botaram na lata de lixo e estão soltos. E as meninas são pobres de favela, não tem nada que comprove que elas mataram. O que nós temos aí, simplesmente são boatos e fake news. E a defesa conseguiu demonstrar, através de laudos sexuais, que a menina da criança não foi estuprada. A própria perícia disse que não sabe como foi que aconteceu. E nós temos os documentos do hospital que comprovam que a criança sofreu uma queda e que o procedimento, inclusive ambulatorial de emergência na época, também foi feito de forma errónea. Então, elas estão sendo acusadas injustamente. Doutor, Bruno, né? Que está acompanhando a nossa entrevista. Ele quer fazer um questionamento para o senhor. Tá, Bruno? Você pode fazer esse questionamento a partir de agora. Bom dia, Joana. O advogado vai ouvir aqui. Bom dia, Joana. Abraçar o doutor, agradecer ele pela atenção com a gente e abraçar você também. Joana, só para apontar algumas questões sobre esse caso, tem inclusive, em um dado momento aí, o que o doutor disse que nós temos é que são boatos, são conversas. Mas, doutor, a gente está diante de um fato gravíssimo, que aí não foi nada criado pela mídia, há uma comprovação, há uma criança que foi morta, cuja autoridade policial que tem competência para investigar isso. O delegado do caso, inclusive, conversou conosco aqui, eu acredito que o senhor teve acesso, ele afirma que a linha de investigação é de homicídio, é que essa criança teria sido assassinada, e que havia sinais também claros de abuso sexual, de violação sexual. Além dessa fala do delegado, nós temos também as equipes de saúde que atenderam no local, na unidade de saúde da cidade, que apontam que existem sinais de abusos sexuais contra essa criança. Então, assim, não é nada criado, não é nada que foi criado pela mídia, inventado pela mídia, é algo que existe. A criancinha não está mais aqui para falar, a criança não consegue mais falar. Eu respeito o trabalho do senhor enquanto advogado, mas existe uma linha, uma linha do Ministério Público, uma linha da polícia, que oferece uma denúncia, que faz pronúncia contra as suas clientes que o senhor está defendendo. Que, inclusive, a polícia, que eu compreendo quando o senhor fala que não é o local de se prestar depoimento, mas a polícia, elas confirmaram a participação do crime. Só para deixar clara aqui essa questão, como se fosse a mídia que estivesse criando. A mídia não está criando. É algo que existe e o senhor sabe que está no processo. É, bom dia mais uma vez, Bruno. Não, a situação é a seguinte, o que está no processo é que a prova cabal de que não houve estupro, não houve violação sexual, é o exame sexológico. Contra a documentação da perícia, que eu respeito muito a perícia, contra a documentação da perícia, não há argumentos. Contra a prova, isso é uma prova cabal, é uma prova absoluta, ela não comporta nenhum contraditório. Não é uma prova relativa, é uma prova absoluta que nós temos nos autos do processo, que não houve estupro, isso aí não pode nem ser cogitado. Com relação ao homicídio, não há nada que prove que elas mataram a criança. O que nós temos também no processo, é uma prova cabal, também uma prova absoluta, que não comporta o contraditório, é que a criança sofreu uma queda, foi atendida na unidade hospitalar, a mesma unidade hospitalar, e a médica mandou a criança ir para casa e colocar gelo na cabeça. Inclusive, esses documentos estão nos autos. Com relação à pronúncia, a primeira fase do júri, que é a instrução e julgamento, a segunda fase é o julgamento em si, a primeira fase tem um princípio que eu não concordo, os advogados criminalistas, nenhum concorda, é um princípio que ele não tem previsão constitucional, mas é aplicado, é o princípio indúbio pro societat, quer dizer, na dúvida, tendo materialidade, indício de autoria, se pronuncia. É isso que acontece, ou seja, aconteceu o crime, aconteceu o crime, e a gente acha que foi fulano, ciclano ou beltrano, então, deixa que os jurados, que são os juízes populares, o conselho de sentença julgue. Então, essa primeira parte aí, a pronúncia não tem nada a ver com a condenação em si. A pronúncia, houve materialidade, indício de autoria, essa é a primeira fase dos crimes de competência do júri, que são crimes dolosos contra a vida, eles vão, o acusado, ele é levado a julgamento para o conselho de sentença, que são juízes, são da população, é o povo julgando o próprio povo, certo? E a defesa vai provar, em plenário, em sessão de júri, que elas são inocentes, vou demonstrar todas as provas, e vou provar, eu não falei que era a imprensa em si, eu estou falando que a divulgação dos fatos aí, de forma errônea, a população começou a divulgar, e alguns comunicadores divulgaram, e não divulgaram baseado no que está no processo, o que está no processo hoje, para finalizar, é um laudo sexológico, que demonstra que a criança não foi estuprada, nós temos também provas do hospital, que a criança foi atendida com um trauma, uma pancada na cabeça, na região hospital, inclusive, que foi até o próprio médico que acusou, depois em audiência, ele disse que a criança bateu com a cabeça, ela morreu com trauma, cranicefala com a região hospital, e o exame de local de crime, a própria perícia, não conseguiu ver evidências de homicídio. Agora, Bruno, todos os questionamentos que nós estamos fazendo aqui ao advogado de defesa, das réus, das réus no processo, são baseados em, nas investigações, naquilo que foi divulgado pela polícia, né? O bom jornalismo, a gente sabe que houve as duas partes da história e só dá para ouvir essas mulheres, as acusadas, por meio do advogado e é isso que a gente está fazendo. A gente sabe que é um crime que choca a população, as pessoas ficam revoltadas, essa criança de seis meses de idade, mesmo se tivesse sobrevivido, não tinha como se defender, né? Porque é uma criança de seis meses, sabe o que aconteceu? Foi reanimada por 15 minutos, mas infelizmente morreu, viu? E elas estão presas, né? O julgamento foi adiado, viu? Para o dia 18 de outubro, inclusive a gente traz isso aqui em primeira mão, conversamos com exclusividade aqui com a advogada, a gente vai só se afastar aqui um pouquinho, porque começou a chover aqui e a gente vai se posicionar, tá? Novamente, mas é isso, viu Bruno? Então, só para a gente finalizar aqui essa entrevista, doutor, gostaria que o senhor dissesse o que é que vai acontecer nesse julgamento, né? Vão ser ouvidas testemunhas, o médico vai ser ouvido, as duas acusadas com certeza serão ouvidas, né? O que é que vai acontecer no dia 18 de outubro, para quem está em casa poder entender melhor. O que vai acontecer, a defesa, ela vai apresentar todas as provas de inocência das acusadas, as testemunhas que vão ser arroladas, são as testemunhas que realmente foram arroladas pelo Ministério Público, que inclusive tem algumas pessoas, tem uma familiar de uma das acusadas, a avó, né? que vai ser declarante, e esse julgamento, ele vai sim também, vão ser ouvidos o médico, a enfermeira que atenderam, né? Com certeza. E aproveitando, pronto, todas as testemunhas que estavam, que tiveram alguma influência nas informações para a instrução do processo, vão ser ouvidas. E a defesa aproveita o momento e também comunica que foi pedido, também foi solicitado à Justiça, inclusive ao Ministério Público, né? Foi requisitado por essa defesa, a abertura de procedimento paralelo, um procedimento investigatório paralelo para apurar a conduta de todos os profissionais que foram envolvidos nesse caso. Porque nós, é inadmissível que, depois de todas as provas que nós temos, né? Favoráveis às acusadas, elas permaneçam, inclusive, presas preventivamente. Onde os requisitos da prisão preventiva hoje não se encontram mais vigentes, né? E eu reforço e deixo uma reflexão aqui. Vocês acham que uma pessoa favelada tem o mesmo tratamento de que um filho de um médico para a Justiça? Bruno, é isso, viu? A gente espera agora que justiça seja feita, viu? Pela vida da pequena Maria Liliane Miguel da Silva, né? Que perdeu a vida ainda tão de forma prematura, os seis meses de vida. E que se essas mulheres realmente são culpadas, que elas paguem, né? Pelo crime que cometeram, né? A gente não está aqui fazendo julgamento, não é o nosso dever. A gente está apresentando os fatos, as informações, e aí a Justiça vai fazer a parte dela e a gente espera que essa Justiça seja feita, viu? Dia 18 de outubro a gente volta a falar mais sobre esse caso. Volto com você, Bruno. Obrigado pela tua participação com a gente, minha querida Joana, agradecer ao advogado que de fato existe, sim, um crime contra uma criança, contra um inocente que não tem mais a oportunidade de falar. Nós temos ali duas pessoas presas, que é a mãe e a companheira dela, que a polícia militar, à época, no local de crime, elas acabaram confessando ali o crime. Nós temos ali falas dos delegados, dos investigadores, apontando e mostrando ali os indícios que norteiam essa investigação da participação das mães. Nós temos um crime, nós temos ali hematomas, os laudos que comprovam a maneira como a criança morreu e obviamente que tudo isso será esclarecido no local exato que é o palco do Tribunal do Júri, onde a população é quem realmente faz esse julgamento. E eu quero concordar, inclusive, com essa fala final do advogado quando ele fala da questão da desproporcionalidade de crimes, do tratamento que não é, infelizmente, igualitário no nosso Brasil. Nós temos um outro caso também que é, Breno, por gentileza, nota aí, eu peço a Lucas e a você que notem para a gente trazer de verdade o andamento do caso daquela criança que foi jogada na lata do lixo lá em Cabedelo. Aquele casal, estudante de medicina, tem dinheiro, tem um capimzinho, que nem para a cadeia eles passaram, nem na cadeia eles foram presos. Eu queria saber desse caso, vamos dar uma relembrada nesse caso, porque esse aqui são duas mulheres pobres do sertão da Paraíba, mas não é por isso que a gente tem que dizer, não, é pobre, vamos liberar. Não, o que a gente está pedindo é que o mesmo tratamento dado a esse caso possa ser dado também ao caso lá de Cabedelo, onde aquela mocinha, a jovem, estudante de medicina, jogou na lata do lixo ao lado do companheiro dela e a polícia, inclusive, fez um indiciamento por um crime de homicídio, por uma prática de homicídio. Eu queria falar sobre esse assunto esta semana. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto essa semana. 6h42, agora, 6h42. Gente, já saiu lá o da causa morte da bebê que morreu.